Tipo nem mariganço, é ou nem mariganço, é o desfixi Uh! 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 Era o que faltava. Fodiu, fodiu. Hoje o dia nós tá colaborando. É comigo, é comigo. É mesmo, eu tô na minha colega antes de ver. Charlie Chaplin chegou. Esse aqui é o rei da punk, o Nima. Presta atenção que agora eu vou fazer você congelar nessa rima. Por isso que eu continuo, você não entendeu? Eu sou o MC Hummer. Você não entendeu? It's fine. Afinal, chegou o MC Hummer. Stop. Hummer time. Hummer time. Passa pra mim que isso aqui é a punchline. Pega o plug, vem no beatbox, cê sabe que assim é rua e style. Eu sou subzero, você é o Chaplin, né mano? Então só dá pala. Você é no Scorpion, mas hoje cê sabe que eu congelei o seu poder de fala. Tá. Congelou meu poder de fala. Desse jeito que eu vou contar. É assim que você acha que você vai conseguir me calar. Mas desse jeito que eu continuo prestar atenção. Porque eu sou mais promissor. Vi você congelando o meu jeito de fala e fiz um filme. O Ditador. O que você fizeram, né mano? Você é o Ditador. Eu tenho um funk que estourou no tempo passado. Você tem um silêncio insurdecedor. O que você faz, né mano? Cê era praticamente que ainda é atualmente, mas sabe que né o jogo ainda tá existente. Que surpresa, você conseguiu fazer a sua própria buca. Eu tenho um silêncio insurdecedor. O silêncio te machuca. É porque a gente continua aqui. Presta atenção como faz um MC. Desse jeito que eu mando você. Ele falou que tem um silêncio. Então isso é direcionado a mim. É o silêncio machuca. Cê nunca ouviu um finish rim. Acho que não. Acho que não. Na sua época nem tinha televisão. Sei que você nasceu com um dinossauro. Eu sei que você é um velho meu irmão. Desse jeito que eu continuo. Cê não vai ter aqui um mortality. Afinal, eu nunca ouvi um finish rim. Eu que dou fatality. É assim que a gente faz. Presta atenção, rapaz. Esse combate aqui você já morreu. Por isso que ele é mortal. Cê me entendeu. Nada desse mundo você é que aprendeu. Deixa eu falar. Se você fosse um Chaplin. Ah. Não seria. Ironia. Pega o beat. Olha o que eu faço. Isso daqui já é o meu espaço. Sabe que aqui nem tem covardia. Se o Chaplin hoje ia ser igual antigamente. E os caras querendo não ia te ouvir. Nossa senhora. Muito bom. Respira. Pessoal. 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 Chaplin fazia comédia e filme de amores. Eu sou 4K. Você nem tinha cores. Você nem tinha áudio. Você era atrasado. Então era melhor se ter ficado no passado. Cê falou certo. Eu fazia comédia. Já você é um comédia e sua vida é uma tragédia. É por isso que a gente continua sem fama. Eu vou continuando enquanto cê faz só seu drama. Você era bom antigamente. Ganha jogando, mas apertando aleatoriamente. Você precisa pausar o jogo a cada 5 segundos pra ver qual que é o código. Cê não escreve no caderninho, vagabundo. Eu era bom antigamente. Presta atenção. Eu to fazendo parte da sua evolução. Afinal, eu que vim te dar a lição. Se aprende com quem. Presta atenção, moleque, irmão. Deixa eu te falar. Sem porcaria. Faria bom, mas não nasceu na época da tecnologia. Então, óbvio, óbvio que era... Pra época era o que tinha. Mas eu falei na sincera. Desse jeito cê vai ser destruído. Eu não nasci na tecnologia. Se tivesse, já teria evoluído. E é você que não consegue evoluir, rapaz. Por isso que cê prova que você não é sagaz. Eu não conseguia evoluir. Aí foi farsa o que você falou. Isso não foi massa. Como que eu não consegui evoluir aqui no ataque? Desde sei lá quantos que já tem 10 Mortal Kombat. Cê travou na ideia do Slim Shade. Cê quer fazer um favor? Vai embora, por favor. Chama a Sony Blade. É assim que a gente batalha. É desse jeito, rapaz. Cê não entendeu? Vai embora. Jamais. 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 Tô bom. Jamais. Sub-zero. Charles Chaplin. Uou. Vou confirmar. Sub-zero. Charles Chaplin. Uou. Charles Chaplin. Uou. Tô bom. Tô bom.